Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com um Peugeot 208 GT de um grande amigo meu, o João. É galera. Vocês já devem conhecer o João aí de algum tempo. Eu gravei um último carro que eu gravei aqui dele, inclusive, foi um Peugeot 208, onde eu trouxe um Peugeot pra vocês aqui pra dar a opinião de dono que tem esse tipo de carro. Que, infelizmente, né, quem tem esse tipo de carro, Peugeot, Citroën, assim, são... As pessoas não gostam muito desse tipo de carro, não são carros muito bem aceitos hoje aqui no Brasil, então nada mais justo do que a gente trazer pessoas que tenham esse tipo de carro pra falar aqui no canal. Então, se vocês se recordam, trouxe o João aqui no vídeo uma vez. Ele falou do 208 dele, né, um 208 Grif na época. E hoje ele trocou o 208 por um 208 GT, que eu vou mostrar pra vocês aqui em detalhes. Ok? Não é inscrito aqui no canal da CVM Alta, então se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com seus parentes, seus colegas, seus amigos. E lembrando que aqui nós temos vídeos todas as quartas-feiras e os domingos, sempre às 19h. Ok? Vamos pro vídeo? Bom, pessoal, então como eu falei pra vocês, esse é um Peugeot 208 GT. Aqui ó, simbologia GT aqui na lateral. E o interessante pra falar pra vocês desse carro, primeiro falando a história um pouco desse carro, o João, né, meu amigo, ele estava em busca, na verdade, de um carrinho menor, né, na verdade isso começou desde a época que ele tinha um i30, ele queria um carrinho um pouco menor, com um custo menor pra ele poder manter. Ele já queria, já namorava um Peugeot 208 na época, que ele comprou o 208 antigo, dele o Grif, ele na verdade já namorava um GT, né, só que acabou que não deu certo a negociação, e aí assim que ele comprou esse carro, assim que ele comprou o 218 Grif, ele começou a olhar de novo na internet e ver se ele encontrava algum Peugeot 208 GT pra vender. Calhou, né, de ele encontrar essa joia rara aqui. Esse carro, inclusive, é um carro raro, principalmente aqui em Salvador, por alguns motivos. O primeiro deles é que é um carro preto, e geralmente o Peugeot 208, ou ele vem vermelho, ou ele vem branco. Esse daqui é preto, então o primeiro ponto é que esse carro aqui é muito raro. O segundo ponto, que pra mim é o principal de todos, é que esse carro ali é 100% original. Estamos falando de um carro com 173 cavalos de potência, né, originalmente, e assim, é um carro que as pessoas geralmente pegam pra poder modificar, né, assim, a gente consegue fazer troca de turbina, a gente faz remap da central eletrônica, a gente coloca filtro esportivo, a gente mexe em escapamento, enfim. E esse carro não, esse carro ele é 100% original, e eu vou mostrá-lo em detalhes aqui pra vocês. Então, pra gente começar, voltando aqui pra parte dianteira, o que que diferencia o Peugeot 208 GT das demais versões? Primeiro ponto, se destaca aqui pela grade dianteira. Então, ele tem essa grade dianteira, né, com o nome Peugeot aqui na frente, esse detalhe vermelho, né, é uma grade dianteira diferenciada pra os demais 208. Ele tem sensor de acionamento dianteiro, né, outra coisa que também que ele tem, que isso aí já na verdade não seria uma coisa externa, mas ele tem o farol de neblina dele, aquele farol de neblina, né, o Corner Light, né, que ele tem a função de que quando você vira o volante, né, você vira pra um lado ou pro outro, a lâmpada do farol de neblina, ela se acende, lembrando, desde que ele esteja com o farol com acionamento automático. Outra coisa de diferente, né, o farol do 208 GT, ele tem um desenho um pouco diferente, ele é um pouco mais achatado, digamos assim, do que o farol do 208 normal. Outra coisa que nós temos de diferente, o símbolo GT. Jogo de rodas e pneus também denunciam que esse carro aqui é um carro diferenciado, estamos falando aqui, inclusive esse carro está com os pneus originais ainda dele de fábrica, tá, são pneus Michelin Pilot Sport 3, esses pneus aqui serão trocados em breve, mas são rodas e pneus aro 17 polegadas. Estamos falando de pneus 205, 45, aro 17. Um desenho de roda bem bonito. Outra coisa que o diferencia de um 208 normal, esse carro aqui tem discos de freios dianteiros e traseiros, os discos dianteiros com maior diâmetro do que os discos traseiros. Lanterna traseira também escurecida, é um outro detalhe que o diferencia do PJ 208 normal, e nós temos aqui também o aerofólio. E na parte interna, o João vai abrir aqui a porta para a gente, para a gente mostrar o que diferencia esse carro aqui dos demais. Nós temos as pedaleiras, são pedaleiras esportivas, deixa eu entrar aqui no carro. Outra coisa também, o painel é praticamente o mesmo do PJ 208 normal, com exceção desse aro vermelho aqui em volta, tanto do contagiros quanto do velocímetro, só o 208 GT que tem isso daqui. O volante é um volante, aquele volante famoso da Peugeot, pequeno, um volante com diâmetro pequeno, todo revestido em couro, ele tem essa marcação aqui em cima, essa espécie de faixa vermelha aqui em cima, para deixar o volante reto, para a gente saber quando o volante está reto. E ele tem a marcação GT aqui embaixo, inclusive ele tem a parte de baixo achatada. Então é um volante bem pequeno. Esse carro aqui eu já tive a oportunidade de dirigi-lo, e assim como outros 208, eles te dão a sensação, esse também lhe dá a sensação de que você está guiando um kart, por conta do volante pequeno, a posição de dirigir aqui. Transmissão dele é uma transmissão manual de seis marchas, é um câmbio diferente, e uma coisa que eu acho bem legal desse carro, os engates são bem precisos, o que é uma coisa extremamente diferente dos demais Peugeots, o 208, o engate do câmbio não é tão preciso assim, no caso do 208 GT, esse engate ele é bem preciso, bem justinho, e ele tem essa transmissão de seis marchas. Outra coisa que a gente pode falar também que tem de diferente, em relação ao 208 normal, as outras versões do 208, diz respeito a central multimídia. Essa central multimídia é uma central multimídia, se não me engano são sete polegadas, sete polegadas, se você tiver um iPhone, você tem o Apple CarPlay, em compensação você não tem o Android Auto, se você tiver um telefone Android, você só consegue fazer o paramento dela via Mirror Link, ou seja, não tem aí o Android Auto, para a gente poder parear o nosso telefone. O Android Auto só veio ficar disponível a partir de 2018. 2018, né? Para todos os outros Peugeots, inclusive ele, tenho conhecidos que tem o também 208 e o 208 GT, a partir de 2018 já vem com as duas opções, tanto para o Apple CarPlay, a partir de 2016, e o Android Auto a partir de 2018, para todas as ações. Do 2018, né? Então, outra coisa que a gente pode falar, deixa eu sair aqui do carro rapidinho novamente, os bancos, eles são revestidos parcialmente em couro, com essas costuras vermelhas aqui, parte do meio aqui do banco em tecido, e por esse carro ter uma proposta esportiva, esse carro ali é um esportivo de verdade, eu vou falar sobre isso com relação a uma autorização para vocês, ele tem aqui, as aletas do banco, elas são maiores, então os bancos, eles te abraçam melhor aqui na parte da frente, ok? No mais, ele tem os itens que os outros Peugeots 208 também tem, que nós estamos falando aqui do teto, por exemplo, esse carro aqui ele tem o teto panorâmico, o teto solar panorâmico, ele vai até lá atrás, outra coisa legal de falar desse carro, o teto dele é todo preto, ele é escuro, ele tem o interior escuro, vem com as lâmpadas em LED, já me emprestou a chave aqui, a chave canivete também, do carro, vamos lá, deixa eu ligo, eu coloco a chave aqui no contato, outra coisa legal, todas as luzes em LED, como eu falei para vocês, para ligar o carro, muito simples, chave no contato, eu por padrão coloco o pé na embreagem, então, vou tirar aqui a música, e o Peugeot está em funcionamento, ok? Aqui no painel, como eu falei para vocês, nós temos o marcador de temperatura, esse carro aqui ele roda acima de 90 graus, que é um carro turbo, então ele roda bem próximo dos 110 graus de temperatura, do motor, líquido de arrefecimento, então conta giros, aqui o velocímetro, e marcador do nível de combustível, ele estava acessido com etanol, então, 143 quilômetros aqui rodados com etanol, é um carro que realmente bebe um pouquinho, até por conta da proposta que o carro tem, mas é um carro muito gostoso, não sei se dá para vocês ouvirem o barulho do motor, vou falar um pouquinho sobre ele para vocês, deixa eu desligar aqui, vamos lá para frente, sua chave, deixa eu pedir uma ajuda para o João aqui, para ele abrir o capô para nós aqui, acho que, aqui, achei, bom, motorzinho THP, ou seja, um motorzinho com turbo compressor, esse motor aqui, ele foi um motor desenvolvido pela Peugeot, em parceria com a BMW, então é o mesmo motor que nós encontramos, por exemplo, em BMW Série 1, tá, um motorzinho 1.616 válvulas THP, esse motor, posteriormente, fez tanto sucesso nesses carros, que eles passaram, eles passaram para a Citroën, ou seja, nós encontramos Citroën DS3, DS5, nós encontramos Mini Cooper, também com esse tipo de motor, que são Mini Cooper também, quem toma conta hoje é BMW, enfim, é um motor assim, que ele rende muito, com muito pouco, e como eu falei para vocês, ele é todo original, aqui nós temos a turbina do motor, o que indica que esse motorzinho aqui, ele é turbo, esse motor, ele rende 166 cavalos, quando abastecido com gasolina, e 173 cavalos, quando abastecido com etanol, o torque é o mesmo, 24.5 kgfm, agora uma curiosidade, é que o pico de potência dele é lá em cima, ou seja, nas suas 6.000 rotações, enquanto o torque desse motor aqui, ele já está disponível a 1.400 rotações, ou seja, é uma patada, você está sentado no carro, você afunda o pé, ele já cresce acima de 1.400 giros, e aí de 1.400 giros até 4.000, geralmente, que é quando ele começa a ter um lagzinho no motor, ou seja, ele para de crescer, depois ele volta a crescer novamente, é um torque assim, estrondoso, são 24.5 kgfm de torque, que é um carrinho muito gostoso de guiar, muito gostoso de dirigir, tá? Então, está aí o registro para vocês. Uma coisa que é interessante, quando ele comprou o carro, inclusive, a gente conversou sobre isso, que esse é o tipo de motor que a gente tem que ter um cuidado diferente, não é o tipo de motor que a gente vai fazer troca de óleo com 10.000 km, fluido de freio, fluido de transmissão, fluido de arrefecimento, não é o tipo de motor que a gente faz um, que a gente tem uma manutenção como a gente teria num carro 1.0, por aí, um carro popular, digamos assim. Esse motor aqui, por exemplo, eu até aconselhei ele quando ele comprou o carro, troca de óleo a cada 5.000 km, sempre óleo sintético, fazer a revisão dos fluidos aqui sempre com uma certa frequência, o próprio líquido de arrefecimento, trocar aí uma vez por ano, uma vez a cada um ano e meio, sempre está de olho, sempre está de olho no medidor de temperatura, tá? Então, assim, é um motor, você que quer ter um carro turbo hoje no Brasil, esse carro aqui é todo original, como eu já falei para vocês, é o tipo de motor que você tem que ter um pouco mais de cuidado, tá? Eu conheço pessoas que falam que esse motor, ele não é um motor bom, porque o motor dá muito problema, porque tem vazamento de óleo, principalmente na parte da turbina, e eu digo para vocês que isso se dá por conta da falta de manutenção. Então, esse carro, ele foi um achado, quando nós olhamos esse carro, ele era de um médico, inclusive, histórico desse carro, ele era um carro de um médico, que ele tinha comprado esse carro em Minas Gerais, na época, trouxe aqui para Salvador, Exato, então já está no caso o terceiro dono, o médico que comprou nele antes de mim, ele não conseguiu achar aqui na Bahia, então ele foi até Minas buscar o carro para depois conseguir utilizar. Então, é mais uma característica de um carro que é um pouco difícil de achar, principalmente aqui na nossa região. Exatamente, então, o que esse carro tem, o que chamou muita atenção, o que nos chamou muita atenção nesse carro? Primeiro, por ser o carro do médico, o médico comprou esse carro em Minas, ele trouxe para cá, ou seja, o médico já era o segundo dono do carro, é um carro, todas as revisões, esse carro hoje, ele está com 71 mil quilômetros, se eu não me engano, nós pegamos esse carro com 68 mil quilômetros rodados, o carro tinha todas as revisões carimbadas na Peugeot, então é um carro, todas as revisões preventivas foram realizadas, tá? O terceiro foi em dia, toda certinha, todo o período certinho. Exatamente, então assim, é um carro que ele tem histórico, tá? Então, como eu falei para vocês, é um carro raro e é um carro que tem histórico, se vocês acharem um carrinho desse aqui hoje em dia, vendendo tabela FIP desse carro hoje, 2016-17, que é o ano desse carro, deixa eu até mostrar para vocês aqui, no vidro ele tem aqui a letra H, indicando que ela é modelo 2017, o 208 GT 1616 ele não tem, ou seja, ele só começou a partir do modelo 2017, esse carro aqui, a FIP dele hoje está girando em torno de 54 mil e 900 reais, dá para conseguir um preço um pouco menor? Dá, a gente mesmo conseguiu, um preço menor no carro. Na época, quando a gente viu, a primeira vez que ele foi anunciado foi no ano passado, então ele estava anunciado por 56 e 900, mas foi na época que eu já estava com o Peugeot Branco, que vocês viram no outro vídeo, a gente passou um tempo e tal, e quando eu fui ver, é o mesmo carro que ainda estava anunciado, só que ele já estava anunciado por 50 e 900, então por ser um carro raro, e às vezes até um pouco difícil de saída, você pode acabar conseguindo pegar um preço interessante nele, por conta disso. Exatamente, então assim, ele acabou pegando esse carro por um preço menor, esse carro que ele ficou mais de nove meses anunciado, quando nós olhamos o carro, o carro tinha ficado parado, porque são de pandemia, realmente as pessoas deixaram de comprar, já é um carro, como o próprio João falou, tem um público diferenciado, não é qualquer pessoa que compra um carro desse aqui, tem que ser uma pessoa que goste realmente do carro, saiba do potencial que o carro tem, e saiba que é um carro que você tem, tem um cuidado muito maior do que de fato a gente tem com outros veículos, e outra coisa engraçada, a gente vai até contar isso com mais detalhes num vídeo que nós vamos fazer juntos aqui, falando mais do carro, uma coisa engraçada é que assim que nós batemos o olho no carro, fala para ele, cara, compra, sabe, não precisa nem questionar muito, o preço está bom, mas a gente fala isso depois para vocês num outro vídeo aqui, falando desse 208, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem também de nos seguir lá no Instagram, que é o arroba cvm.alto, e nos vemos então no próximo vídeo aqui com esse Peugeozinho, essa joinha rara aqui, esse 218 GT aqui do João, ok? Tchau, galera. Então, até o próximo vídeo e tchau.